Mensurar para crescer. Este é o propósito da CRG Gestão Contábil, que trabalha com inovação e garante credibilidade. Vamos ver. A CRG Gestão Contábil nasceu em 2014 a partir das experiências acumuladas pelo Israel, que já era envolvido com a rotina fiscal das empresas de onde ele passou durante sua trajetória profissional. O que eu tinha de problema e de sofrimento lá atrás, como agente, eu comecei a pegar toda a experiência que eu vim adquirindo dentro do negócio e depois começou a aplicar isso dentro da empresa como um formato. Então a gente iniciou com consultoria, implementações de procedimentos, melhorias, controle. Mais tarde, com a chegada do Lucas, o novo sócio, eles perceberam a necessidade em oferecer um serviço mais robusto, com características personalizadas e mais próximas da realidade de seus clientes. A gente trabalha muito com uma questão de inteligência, né, robotização. Não significa que nós não tenhamos pessoas na operação, mas as coisas elas são automatizadas para que o nível técnico das pessoas que a gente traz na operação seja algo que vai gerar valor para o cliente. Dentro de um ambiente empresarial, todos os fatores precisam ser cuidadosamente avaliados. A equipe da CRG Gestão tem em sua cartela de serviços estudos focados no resultado, adequando as empresas no melhor modelo econômico. E tudo isso com estrutura e eficiência. A consultoria fiscal está entre os pontos mais fortes da empresa, que é a organização com foco na capacitação dos colaboradores, aproximando a área operacional com a matéria legislativa, incentivando a prática educacional através de uma consultoria completa e suporte. O cliente tem que se adaptar a algumas questões, ou seja, a gente dá treinamento para o cliente, a gente dá orientações para o cliente, para que ele se organize e com isso a gente consiga entregar um número o mais próximo possível da realidade. É complexo a operação de supermercado, mas a gente tenta aí simplificar muitas coisas para ele, para que o dia a dia dele não seja alterado e a gente consiga, sim, fazer um trabalho de qualidade. Para o futuro, seus sócios pretendem continuar com esse ritmo de compreender o mercado e sair na frente com as novas atualizações e situações do dia a dia. A gente organiza de uma forma sistêmica a sua operação, então observa os dados, trata os dados, organiza os dados e depois reflete isso no seu balanço, na sua demonstração de resultados.